Foi quando eu comecei a ver o terrestre como um sol fértil, capaz de conter e suportar vida. Da forma, a vida começou a jurrar, ocupando e redefinindo o dentro e o fora, onde tudo começa e onde acaba. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti